Boa noite a todos, saúdo a todos os alunos, professores. Estamos de volta no nosso encontro do Géia Zulf. Hoje, tendo o prazer de receber o nosso amigo e colega Cláudio Maurício Vieira de Souza, do Instituto Vital Brasil, reforçando essa nossa grande parceria, essa nossa amizade, e trazendo para a gente o tema acidentes com artrópodes peçonhentos. Então, Cláudio Maurício, muito obrigado por sua presença. Sabemos de antemão que teremos uma aluna nossa que trabalha contigo, fazendo uma complementação sobre os levantamentos do perfil epidemiológico dos agravos veterinários induzidos por animais peçonhentos. Então, uma excelente fala para vocês e, desde já, muitíssimo obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Sávio. Parabenizo a iniciativa. É uma oportunidade importante para o Sistema Único de Saúde. Essa coisa da troca de informação com veterinários que já têm experiência com vocês, e os professores e também com os alunos que vão estar aí no futuro, encerrando fileiras na defesa da saúde pública humana e veterinária no Brasil. Eu vou tentar aqui agora passar a palestra. Agora todos vêm? Todo mundo está vendo agora a palestra, hein? Estamos. Ah, então tudo bem. Vamos lá. Então, a primeira coisa é que, assim, os acidentes com a cinemais peçonhentos são um grupo de agravos em extrema dinâmica no Brasil, tanto em crescimento quantitativo quanto também em aumento da área de dispersão desses envenenamentos. Isso está muito relacionado com uma característica que está presente na maior parte das espécies que são consideradas agentes etiológicos. Classicamente, é comum definir o animal peçonhento como aquele que produz um veneno e é capaz de nuclear esse veneno. Mas, para que ele tenha relevância em saúde, só isso não basta. Uma característica biológica dele que é crítica para que ele seja um agente de interesse em saúde é a sinantropia, a capacidade desses animais em viver próximo ao homem. E, entre os animais peçonhentos, serpentes, aranhas, escorpiões, abelhas, a gente encontra diferentes níveis de sinantropia, sendo que ela é muito mais marcada e muito mais desenvolvida em aranhas, escorpiões e abelhas, entre os artrópodes. E é isso que sustenta nessa curva que a gente está vendo. O crescimento é sustentado pelos acidentes com escorpião, que, classicamente, são os animais que causam mais acidentes aqui no Brasil, de uma maneira bastante marcada. A gente tem alguns números que mostram que, entre o ano 2000 e o ano 2017, os escorpiões aumentaram mais de 700% no Brasil. A gente vê também uma curva crescente de acidentes com aranha. E, quando a gente dissocia essa análise de crescimento epidemiológico desses animais pelas regiões do Brasil, a gente vê que eles têm um comportamento bastante peculiar de acordo com as características de ocupação do ambiente. Então, a sinantropia, essa ação do homem no meio, tem favorecido muito essa questão biológica desses animais em conseguir proliferar perto da gente. Isso se reflete também nos óbitos. A gente vê aqui também a curva em vermelho, depois de 2006, 2007, teve uma mudança de metodologia no SINAM, que é o sistema de formação que a gente usou para construir essas curvas. A gente vê essa tendência de aumento de óbito por acidente escorpiônico, que ela tem se sustentado. E isso tem causado muita preocupação para a gente, principalmente na questão da demanda por uma reforma na política de saúde. Porque esse termo animal peçoenta, embora ele seja muito confortável, no final ele acaba sendo incompleto, porque a gente passa a analisar animais completamente diferentes sob a mesma ótica. E isso é ruim para a construção de políticas de saúde. A gente vê isso aqui no próprio Rio de Janeiro. Aqui a gente vê regiões do Estado onde o ofidismo ainda é o acidente com mais relevância em termos quantitativos, mas em várias outras o escorpionismo já cresce de uma maneira bastante acelerada. E isso só falando daqueles animais que são considerados de interesse em saúde. Porque quando a gente vai olhar os nossos sistemas outros de informação, como é o caso da ouvidoria do Instituto Federal Brasil, que tem uma interface direta com a população, o acidente que mais é reclamado em formação e ações de saúde são as lacrais, o esquilópoda, as centopeias, que são os artrópodes que são mais frequentes dentro das casas das pessoas. Então, a gente tem uma dinâmica epidemiológica que aponta a importância dos estudos, dos envenenamentos por artrópodes peçonhentos dentro desse mundo dos agravos por animais peçonhentos no Brasil. Tem uma relevância epidemiológica bastante comprovada, bastante séria. Bem, e primeiro é porque falar de artrópodes em saúde pública já é complicado por si, né? Veja aí a luta da humanidade contra o mosquito, a luta contra barbeiro, né? Essa coisa, né? O filo artrópoda, ele tem uma radiação evolutiva, uma variabilidade de espécies muito grande, né? E dentro desse filo, em vários momentos, a produção de veneno surgiu como uma resposta evolutiva para dois problemas. Primeiro, a defesa e depois a alimentação. Então, assim, vários grupos desses animais, dentro desse filo, vão ter diferentes estratégias do uso do seu veneno. Obviamente, num grupo tão variado, em que em vários pontos evolutivos a gente encontra a produção do veneno, a composição química desse veneno também varia demais, e isso faz com que a gente tenha uma gama muito variada de sinais e sintomas, gravidade de envenenamento, essa coisa toda, né? Por conta disso, é que a gente tem que ter, dentro dos artrópodes, pessoas ainda, aqueles que são considerados de interesse em saúde e é esse que a gente vai enfatizar hoje aqui nessa nossa conversa, né? Primeiro, a sinantropia, ela é favorecida pela nossa ocupação do solo, nossos modelos de ocupação do solo, né? O ser humano, ele constrói diferentes níveis de ambientes e esses ambientes nos são favoráveis. Isso cria... São favoráveis para nós, mas também para esses animais, né? E isso cria para nós já um grande problema quando a gente vai falar de educação e saúde, que é a mudança de hábitos e costumes. Toda estratégia de intervenção em saúde, onde demanda mudança de hábitos e costumes da população, ela é muito trabalhosa, muito difícil dela ser executada, né? É muito comum a gente chegar... Isso se associa a outras coisas que a gente chama de determinantes sociais da saúde, né? Que são as condições socioeconômicas e culturais que as pessoas têm no seu dia a dia, né? Por exemplo, é comum a autoconstrução por conta da gente não ter políticas habitacionais sérias. E na autoconstrução a gente vê muito essa imagem que está aí na figura, né? Não adianta só chegar lá e dizer que o indivíduo tem que jogar esses tijolos fora, porque esses tijolos têm valor para ele. Só que é nesses tijolos que a gente vai encontrar criação de lacraia, criação de corpião, criação de aranha. Então, a gente tem que ter sempre um olhar para além dessa visão biomédica. A gente tem que olhar também as condições de saúde da população. Claro que eu estou falando do ponto de vista da saúde humana, mas como a gente vai ver mais para frente, né? A gente também tem observado aumentos de acidentes veterinários e eles também sofrem a influência dessas mesmas determinantes, porque a população de animais de estimação, cachorro, gatos, ela tem aumentado também na cidade, né? Junto com a população humana, né? O primeiro grupo que a gente vai falar é o grupo das centopéias, né? As quilópodas. Esses animais aí são artrópodes ancestrais e eles desenvolveram uma adaptação evolutiva no primeiro par de patas deles, formando esse par de forcícolas, em que a planta é bastante quitinizada e ela tem um canal que leva a duas grandes glândulas de veneno, né? Fica bem abaixo do corpo desse animal, fazendo com que essa forcícola tenha sempre contato com o substrato. O veneno desses animais, ele tem a principal função deles é paralisar as presas, das quais esses animais se alimentam, né? Porque eles são do grupo dos mandibulatas, entre os artrópodes, né? Tem peças bucais bastante fortes e efetivas para mastigação, então elas não precisam do veneno para a participação dos processos digestivos, mas mais para a paralisia das suas presas e aí, então, elas poderem se alimentar com mais calma. A gente tem, dentro desse grupo, também uma variação muito grande de tamanho. A gente tem quilópodas de 2, 3 centímetros e outras que podem chegar a quase 25 centímetros de comprimento, né? E, evidentemente, esses animais vão causar acidentes em humanos também porque tem um alto grau de sinantropologia. Isso aí é para demonstrar essa capacidade de sinantropia. Lacrais são consideradas pragas urbanas e, assim como roedores, elas são capazes de atravessar a água de sifão e não parar dentro de vasos sanitários, né? E dentro de outros compartimentos das casas das pessoas. E aí, elas causam acidentes. O envenenamento por lacra é muito variado, né? Esse daí é um acidente que a gente consideraria consideraria como leve por conta das manifestações locais que estão sempre presentes nesse envenenamento. Ao contrário da crendice popular, a gente não tem espécie de lacraia que mata em pessoas. A gente vê complicações no envenenamento por conta de infecções secundárias. Então, no acidente com lacraia, o clássico é a gente observar isso. Um quadro inflamatório local, vermelhidão, bastante dor, sempre imediata e bastante marcada, porque a função biológica desse veneno é justamente afastar uma eventual agressão, né? Que ela sente. Essa daí, uma outra situação que é comum também, ela estava dentro de uma veste dessa senhora. E aí é um quadro leve, faz somente tratamento sintomático, com medicação de escolha, anti-inflamatórios de uso de rotina dentro dos serviços. E, normalmente, isso aí tem uma evolução normal. Porém, a gente vê quadros, às vezes, bastante exuberantes. E aí a população vai atribuir essa manifestação, que é uma elizitela bolhosa, né? Importante. Dessa senhora que chegou lá também no Instituto. As pessoas atribuem ao envenenamento por lacraia. E quem passa por uma experiência como essa, daí, evidentemente, ela vai atribuir ao veneno esse quadro tão exuberante. Embora a gente saiba que o que causa, isso aí são as infecções secundárias. Porque a gente viu, lá na foto que a gente mostrou da forcícola do animal, esse animal, ele sempre está em contato com o substrato, né? A parte ventral dele está em contato com o substrato, o que favorece que a carapaça do animal esteja recoberta de micro-organismos que vão induzir esses processos infecciosos secundários ao veneno, né? Aqui, também, o tratamento, embora tão exuberante, é um tratamento sintomático. Essa senhora foi com o Antônio Pedro. Ela teve que ser internada, porque ela também tinha outras comorbidades, tinha hipertensão, diabetes, se eu não me engano. E aí foi tratada com antibiótico-terapia e conseguiu regredir bem sem debridamento. E outros casos bastante extremos, né? Essa daí foi uma necrose de extremidade, causada também por uma infecção secundária por uma picada lacraia. Esse era um morador de rua, aqui de Niterói. Ele não foi orientado a fazer a sepsia do dedo, né? E aí ele foi procurar o tratamento antitetânico e o dedo dele já estava quase necrosado por conta da picada lacraia. Mas, no entanto, como eu disse e reforço, isso aí são complicações secundárias por conta da intoxicação com esses animais, né? Um outro grupo que está crescendo bastante são os acidentes com lagartas, né? É o que a gente chama de erucismo, né? São as formas larvais dos lepidópteros, né? O Brasil tem uma exuberância muito grande de lepidópteros, principalmente na família megalopígena, megalopígena, a qual pertence essa espécie, que é a megalopígena lanata, que é uma das que a gente mais recebe para identificação lá no nosso laboratório, né? Ela é muito comum e o ser humano aqui também contribui para isso, né? Porque todo mundo conhece mais ou menos o ciclo de vida dos lepidópteros, né? Depois do voo nupcial lá, onde ocorre a cópula, as fêmeas vão procurar uma planta, chamada planta-alimento, fazem uma postura, às vezes centenas de ovos, né? E ali as lagartas vão sair e vão ficar se alimentando desse vegetal. Então, a distribuição espacial de onde elas encontram essas plantas-alimento é crítica para favorecer ou dificultar os acidentes com humanos. E, infelizmente, o ser humano usa muitas plantas-alimentos de lagarta para fazer ornamentação, jardinagem, pomar, atraindo esses animais para próximos da gente, né? Toda lagarta, quer seja de borboleta, quer seja de mariposa, que tenha cerdas, ela é capaz de causar algum tipo de dermatite de contato, alguma intoxicação, que vai ter graus variáveis de acordo com o tempo de contato, o número de indivíduos que têm contato, por conta da quantidade de veneno que é inoculado, né? E também, por conta, evidentemente, da composição química do veneno desses animais, que varia muito, né? A espécie mais perigosa que a gente tem aqui no Brasil, ela pertence à família Saturnide, né? Que é facilmente identificável às lagartas dessa família, porque elas têm essa ornamentação em forma de cerda distribuída pelo corpo, né? Assim, a cerda dela parece um um pinheiro de Natal, ela é bem espinhosa, né? E aqui no Rio de Janeiro, o gênero mais comum que a gente recebe com mais frequência, é esse todo verde aqui, o gênero Altoméries, né? Que causa acidentes, acidentes muito dolorosos, mas que, no entanto, não são tão graves quanto a espécie que a gente também encontra aqui no Rio de Janeiro, que é a Alonome oblíqua, que é essa outra lagarta. Notem, ela tem o tegumento amarronzado, cheio de manchas brancas, elas têm uma mancha branca em forma de Y ou U, na parte posterior do corpo, e elas têm o hábito de se aglomerar em tronco de árvores durante o dia, o que favorece o contato maciço com uma grande quantidade desses animais, fazendo uma inoculação de veneno em grande quantidade, né? O veneno desses animais tem propriedades hemorrágicas muito potentes sobre o corpo humano, né? fazendo com que, mesmo o contato com uma única lagarta, como foi o caso aqui dessa criança, essa é uma criança que foi picada por uma lagarta em Paraty no início de 2019, né? E em cinco horas o sangue dela estava totalmente incoagulável. e aí a gente tem que fazer um esforço para fazer o transporte do soro, porque o soro específico falonômico, ele é produzido no Brasil, mas é um soro de difícil obtenção, porque o agente imunizante dos cavalos são as cerdas, né? Então, tem que se cortar as cerdas para fazer a imunização do cavalo. Tem um baixo rendimento, então, um soro difícil de estar disponível nos polos de atendimento. A gente construiu, junto com a Secretaria de Estado de Saúde, uma estratégia de manutenção de algumas ampolas desse soro no sul do estado e no hospital da Fiocruz, que serve como referência para a distribuição desses acidentes. A gente já identificou esse animal aqui no Rio de Janeiro de Paraty, nesse caso aqui, né? E também de Petrópolis Teresópolis, mas ela é encontrada em praticamente todo o estado do Rio de Janeiro, que ela é um animal que tem um cardápio por essas plantas que é bastante variado, né? Então, ela é encontrada tanto em árvores de pomar como também em árvores silvestres, o que faz com que o contato com humanos possa ser potencializado em diferentes situações. Aí, esse foi um caso bastante interessante, porque essa foi a lagarta que picou essa criança, né? Era um dia chuvoso, o pai matou a lagarta, jogou no quintal, mas quando o filho começou a piorar, o pessoal da vigilância voltou na casa dele quase 12 horas depois da picada e conseguiu resgatar essa lagarta. Ela chegou para a gente já totalmente podre, não tinha nada no tegumento dela que permitisse a gente fazer a identificação. a gente fez uma identificação comparativa com larvas de lonômia. Esse aqui foi um lote que a gente recebeu da cidade de Petrópolis, né? E tivemos que fazer uma pesquisa até chegar na cápsula cefálica dela positivando a identificação desse grupo e a gente espera publicar esse caso. Se não fosse a pandemia já estaria publicado, né? Aí são quadros graves causados por lonômia, né? A gente vê aqui a inoculação maciça aqui na face interna do braço e antebraço desse indivíduo, aqui também na região subaxilar, né? E aqui na face externa da coxa, né? Aqui são dois agricultores, isso aqui foram dois quezes lá do Hospital Vital Brasil Estúdio do Tantã, né? Dois agricultores que não usavam EPIs, né? Não usavam roupas adequadas para fazer sua atividade, né? O veneno de lonômia ele tem tanto toxinas que atuam consumindo elementos da cascada de coagulação quanto também outros elementos que vão fragilizar a parede vascular levando a quadros hemorrágicos assim por leve toque nos locais da lesão, né? Evidentemente a gente vai levar a um comprometimento hepático um comprometimento renal e isso é o que leva a óbito, né? Normalmente é insuficiência renal aguda ou hemorragias sistêmicas como é o caso que é mostrado aqui nessas imagens essas hemorragias subaracnoides desse quadros grátis que foi esse caso aqui dessas imagens ele foi a óbito, né? É um envenenamento muito sério e essas lagartas como é um animal que voa basta que ela encontre plantas que sirvam para sua biologia que elas vão instalar colônias às vezes muito numerosas esse lote aqui de Petrópolis chegaram mais de 150 lagartas das quais a gente aproveitou quase umas 50 porque elas decompõem com muita facilidade o corpo dela muito bem agora embora as lagartas estejam não crescendo hoje o grande problema que a gente já enfrenta é o problema das abelhas africanizadas que foi um problema de biossegurança todo mundo conhece mais ou menos a história para a produção de uma linhagem que produzisse uma grande quantidade de mel cruzaram os angões da subespécie africana com a subespécie europeia em São Paulo esses animais fugiram em 50 anos eles chegaram até a Flórida colonizaram todo o continente americano com muita facilidade essa colonização se dá muito pelo que é mostrado aqui nessa outra figura você está vendo aqui uma colmé com alguns centenas alguns milhares de indivíduos numa pilastra de uma parede numa casa o que é uma situação comum na realidade da vigilância que a gente vê aqui aqui na região metropolitana a gente já ajudou com casos de remoção de colméia de Dendiboeiro na rua lá na na Praça Sanspena na Tijuca uma vez teve uma um concurso de fotografia que foi cancelado na Praça Paris ali na Glória porque os postes estavam cheios de abelha aqui o Horto do Fonseca já foi interditado umas duas vezes que eu me lembro por conta da presença de colméias muito numerosas esses animais eles têm um veneno bastante complexo a principal toxina do veneno desses animais é a melitina e ela junto com uma fosfolipase que tem esse veneno elas causam um efeito bastante variado tanto por ação direta no tecido quanto de vários órgãos quanto por uma cascata que leva uma amplificação do envenenamento então o indivíduo sente muita dor edema necrosa no local o corpo responde com a liberação de vários mediadores inflamatórios e o que em pessoas que são alérgicas e na população humana a gente tem uma frequência muito grande de pessoas que são alérgicas aos componentes do veneno de abelha a gente vê envenenamentos graves com uma única picada agora qualquer pessoa mesmo que não tenha perfeito alérgico se levar mais de 100 picadas de abelha ela vai evoluir para óbito e como eu falei quando a gente olha os números a gente vê por exemplo no sul do país o envenenamento mais letal que tem não é serpente não é era escorpião são as abelhas no sul do país as abelhas são os animais que mais levam as pessoas a óbito uma coisa importante é a estratégia de remoção das colmeias ela só pode ser feita por pessoas que sejam habilitadas porque as abelhas elas têm um aparato sensorial muito desenvolvido então elas são capazes de perceber estímulos que elas vão julgar como como agressivos para elas quando eu dava aula de campo uma das orientações que eu sempre dava para os alunos era não usar cosméticos fortes não usar perfumes fortes maquiagem evitar ruídos porque eles são irritantes para esses animais que aí então elas podem enxamear para defender a colmeia e aí causar os acidentes por múltiplos que são casos muito graves e nas cidades a gente constrói verdadeiros atrativos para abelha além da gente dispor de lixo e fontes de alimento adocicada a gente constrói uma série de aparatos com um colorido que são atrativos para abelha elas gostam muito de laranja amarelo branco vermelho e isso faz com que elas sejam atradas para a nossa proximidade levando aos acidentes as abelhas elas são insetos e menópera assim como as formigas e as vespas e uma diferença básica que elas têm dessas suas parentes é que elas perdem o ferrão na hora da picada na ponta do ferrão ela tem duas serrilhas essas serrilhas elas funcionam como um gancho ficam presas ali e quando a abelha ela puxa o abdômen ela tem a destruição abdominal o que libera feromônio que vai estimular o comportamento de picada das outras abelhas fazendo com que o enxame piore e aí as pessoas se tenham mais e mais picadas então aquela coisa que diz quando a gente está na padaria degustando aquele saboroso sonho com aquela planta laranja que fica aquela abelha em cima aquele negócio não mate a abelha realmente não mate a abelha porque o esmagamento ele libera esses fenômenos que fazem com que elas fiquem mais excitadas e principalmente tem que se ter atenção no primeiro socorro claro que quando a gente se depara com essa situação aqui então os ferrões e as glândulas tem uma musculatura lisa que fica comprimindo a glândula para a inoculação do veneno claro que a nossa primeira tendência e a correta é a remoção do ferrão só que não pode ser feito por pinçamento esse ferrão ele só pode ser feito a remoção dele deve ser feita por raspagem porque o pinçamento aumenta a possibilidade da inoculação de mais veneno no corpo do acidentado entre as aranhas a gente vai ter um uso tanto abelhas quanto as lacraias quanto as as lagartas elas usam o veneno de maneira defensiva é uma ferramenta para elas se defenderem de uma agressão ambiental já nas aranhas a função defensiva do veneno ela é secundária a função básica do uso do veneno nas aranhas é a digestão e é por isso que a gente encontra veneno em praticamente todas as espécies de aranhas do mundo só existem duas exceções um gênero pequeno aqui no Brasil chamado zozes e uma outra e uma família de aranhas que só tem dois gêneros que é um animal lá do extremo oriente ocorre no Japão e na costa da China que é que são a leaf seed então assim em termos de saúde pública a gente costuma fazer uma generalização e dizer que toda aranha tem veneno isso é importante porque as aranhas são entre os animais os mais sinantrópicos que a gente tem todo mundo vê aranha dentro das suas casas em alguma situação aqui chegou um alerta para mim que a gente só tem mais 10 minutos é isso Cláudio a gente sai de novo e volta quando estiver mais próximo ah tá bom tá bom obrigada então aqui dentro do grupo das aranhas a gente usa a anatomia do ferrão para diferenciar duas grandes grupos que são as aranhas mais ancestrais e aquelas que são chamadas de mais modernas então a gente tem os ferrões quando eles são paralelos ou subparalelos ao eixo longitudinal do corpo a gente tem a situação que a gente chama de ortognata que no Brasil é representado principalmente pela família terapóside de aranhas que são as grandes caranguejeiras dentro desse grupo das ortognatas que a gente também usa uma outra nomenclatura chamada de bingalão morto a gente tem aranhas que também são desse grupo mas que são bem pequenas mas normalmente a gente generaliza esse nome de aranha caranguejeira mata-cavalo para as grandes aranhas cabeludas peludas grandes esses animais elas têm um interesse epidemiológico muito restrito porque a grande maioria delas não tem um veneno capaz de causar intoxicações sérias no homem causa um processo inflamatório local também assim de curso bastante simples manejo também simples no entanto a gente tem dois problemas em termos de saúde primeiro é a lesão própria lesão mecânica nota essa daqui é uma caranguejeira que tinha perto de um centímetro e meio de comprimento de presa e ela é bem recurvada ela causa uma dilaceração importante no tecido o que faz com que ali a gente tenha algumas religiões que se assemelham de mordida de um pequeno roedor ou de um gato pequeno e os pelos uma defesa importante que esses animais têm são os pelos que são altamente furticantes sendo capaz de causar uma reação de irritação muito grande nos olhos nas mucosas do nariz da boca pessoas de pele clara costumam ter até manchas vermelhas prolongadas dificuldades respiratórias por conta da irritação das vias respiratórias em alguns textos de apostilas se refere a capacidade de formar de induzir a formação do chamado edema de glote eu nunca vi nem participei de nenhuma discussão que ninguém tenha visto mas na literatura principalmente essa literatura de formação de apoio didático se encontra essa referência acidentes com caranguejeiras eles são raros porque são animais que eles não têm o efeito surpresa são animais grandes de porte avantajado e normalmente só fica ou quem cria o que no Brasil caso não seja legalizado é crime porque esses animais são protegidos pela lei de fauna ou por quem é muito curioso e vai pegar o animal com mão desprotegida e por incrível que pareça isso acontece é comum as pessoas terem mais medo de caranguejeira do que daqueles grupos que são realmente perigosos como é o caso das aranhas vivas negras e das aranhas marrons são animais de pequeno porte as pessoas costumam ter bastante medo das caranguejeiras e isso é muito estimulado por conta da mídia e pelo uso das caranguejeiras em cinema como esses animais que têm um visual muito exuberante elas são muito usadas nesse tipo de veiculação o que reforça esse medo que a maioria das pessoas tem desse animal agora como toda boa regra há exceção aqui na região do Rio de Janeiro nas matas preservadas nas matas primárias das regiões mais altas se encontra essa espécie de caranguejeira que é a trecona venosa notem que elas têm menos pelos no corpo elas são de uma outra família família de flúdides e elas são caranguejeiras muito discretas difíceis de ver porque elas têm hábito noturno só vivem em mata primária fazem uma teia em forma de funil em raiz de árvore ou em barranco e ela só sai dali à noite para capturar o seu alimento agora essa caranguejeira tem veneno neurotóxico e o Vital Brasil ele estudou o veneno dessa caranguejeira ainda no início do século passado e ele mostrou que o veneno dela era em modelo murino em camundongo um veneno semelhante ao envenenamento por cascavel e esse animal a gente já extraiu o veneno de alguns exemplares dessas aranhas ela dá um quantitativo semelhante a uma pequena jararaca então potencialmente esse animal pode causar acidentes graves no homem infelizmente é um animal de difícil obtenção teve uma vez que por conta da colaboração de um grande colega nosso que é médico veterinário Eduardo Rubião ele trouxe nove exemplares a gente conseguiu extrair o veneno e aí a gente fez um desses estudos preliminares que renderam duas monografias mas não deu para avançar nesse estudo no entanto a gente comprovou mesmo um efeito neurotóxico importante com alterações de batimento cardíaco importante no modelo animal que a gente está estudando então esse é um animal que merece alguma atenção notem ela é preta metálica tem um abdômen rajado zebrado assim isso chama bastante atenção então é um animal que se alguém se deparar por aí por favor dê atenção que é um animal interessante agora o outro arranjo de quelícera que a gente vê entre as aranhas é esse assim que a gente vê olha é uma anteposta a outra fazendo com que essa aranha fique em formato de punça assim né enquanto que as outras ficam em formato de ferrão de cima pra baixo então essas aranhas daqui que alguns grupos na literatura antiga chamavam de aranha verdadeira né a gente tem um arranjo que a gente chama de labdoginata e é nesse grupo daqui que a gente vai ter as aranhas mais perigosas por conta da composição do veneno e por conta também da sua capacidade sinantrópica de viver perto da gente antes da gente falar das mais perigosas dentro desse grupo das labdoginatas a gente tem uma aranha que é extremamente frequente acho que o professor sabe já mandou umas duas ou três pra gente identificar aí nos últimos tempos né que são as aranhas de grama né as licosas notem ela tem uma identificação essa família de aranhas ela é muito grande a gente tem mais de 90 gêneros alguma coisa perto de quase 200 espécies é um número um grupo bastante variado né agora é curioso que a maior parte desses gêneros ele guarda essa característica aqui de ter um desenho que é ou semelhante ou lembra perfeitamente uma seta preta aqui no abdômen né isso aqui ajuda muito a gente a identificar esse grupo além claro dela ter um colorido avermelhado aqui na região das pelíceas a fórmula ocular que é um detalhamento infelizmente não pode dar para hoje porque é muito detalhe para olhar as licosas até 1954 elas eram consideradas as aranhas mais perigosas do Brasil porque os acidentes com aranha marrom eram atribuídos a licosa né e por conta da frequência de ocorrência delas perto das casas se fazia essa confusão mas com a tese do doutor Furlaneto do Butantan que foi a produção do soro contra o envenenamento por loxaceles aí a gente teve um divisor de águas e viu-se que o veneno de licosas ele é necrosante ele é capaz de causar manifestações locais importantes isso aqui foi uma senhora picada aqui em São Francisco na beira da piscina né faz aquele gramado bonito colocou lá foi deitar na toalha para tomar sol e aí então a licosa picou ela no antebraço aí a gente vê aqui um edema endurado importante uma dor forte isso aqui caiu ficou uma cicatrização tão difícil mas isso aqui é considerado um acidente leve né o outro grupo que é esse sim já causa acidentes importantes é o grupo das aranhas armadeiras as armadeiras elas pertencem a um outro grupo que é que é a família que tênis né que é também uma outra família bastante grande muito que tem um aspecto assim corporal bastante semelhante que leva muita gente a confundir a identificação mas a gente tem uma série de características que fazem essa diferenciação se tornar um pouco mais simples normalmente as pessoas atribuem a adoção desse comportamento aqui que é o comportamento agonístico como assim ah é uma aranha armadeira muitas aranhas fazem isso aqui então vamos lá